Nas barracas de plantas medicinais das feiras do Nordeste, a casca do barbatimão é a mais procurada. É um cicatrizante natural, o pessoal procura muito aqui. Árvore típica da Mata Atlântica, a barbatimão é encontrada na faixa litorânea que vai de São Paulo ao Ceará. Os índios já sabiam que da casca desta planta sai um poderoso cicatrizante. Qualquer corte na informação aí, para combater a informação. No tratamento de pequenos acidentes é comum usar o barbatimão. É uma casca de uma árvore, a gente bota num frio, bota álcool e deixa passar uns dias, aí ela fica uma cor bem forte, quase que nem sangue. Há 15 anos, a Universidade Federal de Alagoas estuda a composição química da planta e identificou o princípio ativo da casca. O tanino tem efeito cicatrizante. O tanino faz a distringência do tecido, ele provoca desidratação, ressecamento. Este médico pesquisador do hospital universitário trata com a pomada criada por ele os pacientes com cortes, feridas e verrugas genitais, que são sintomas terríveis do papiloma vírus, o HPV, doenças sexualmente transmissíveis. Os resultados animam. Dá para falar em cura das manifestações clínicas provocadas pelo HPV, que são os condilomas. Isso dá para falar, sim. Isso aí a gente pode afirmar que todos os pacientes tiveram resultado positivo com o desaparecimento das lesões, sem recidiva das lesões, o que é mais importante. 46 pacientes fizeram tratamento com barba de mão, sem dor e sem procedimento evasivo. Um deles comemora. Fiquei bom, fiquei novo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças sexualmente transmissíveis estão entre as 10 mais procuradas para tratamento nos serviços de saúde. O HPV é a mais comum de todas. Estima-se que existem 600 milhões de pessoas infectadas no mundo. Esta mulher vai começar o tratamento com a pomada fabricada na Universidade Federal de Alagoas. E vão estar, vão até o fim.